E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Se você não me conhece, meu nome é Hugo Reis, se você já conhece, muito obrigado por estar aqui de novo, rapaziada Começando o vídeozão pesado aqui, eu e a caneta azul, a braba Voltando da rua do Grau, mano Tava sinistro lá, parecia que ia moiar, então já tá aqui em marcha Que eu não sou besta Rapaziada, depois que eu comprei essa moto pra você ver como que é as coisas, né Muita gente que tem canal no YouTube fala assim Ah, meu canal não estourou ainda porque eu não tenho foguete Meu canal não estourou ainda porque eu não tenho uma moto top, uma moto cara Por isso que meu canal não estourou Aí vem um canal de um cara grande e fala assim Ah, o canal do cara só estourou porque ele tem uma moto cara Porque ele tem uma mansão, blá 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 Eu comprei a CBR, né Pra vocês terem noção A caneta azul tá fazendo mais sucesso Tipo assim os vídeos, né Tô falando em questão de visualização A caneta azul tá fazendo mais sucesso do que a CBR, mano O vídeo da caneta azul que eu tô fazendo Não só visualizações, mas eu olho o tempo que o pessoal vê o vídeo Não adianta nada o cara só entrar no vídeo, ver qual moto que é e sair fora Eu fiz um vídeo da caneta azul mostrando, né, o que que seria necessário pra montar uma moto do zero Montadinha, sem gambiarra, fazer adaptação Porque essa aqui é zero, sem gambiarra, só adaptaçãozinha Aquele vídeo eu acho que tem 10 minutos, mano A média de visualização daquele vídeo é 8 minutos, mano Ou seja, a maioria das pessoas viu o vídeo do começo ao final Tem vídeo de 10 minutos que o pessoal vê 1, 1 minuto e meio, 2 minutos Tipo assim, aquele vídeo foi ruim pra pessoa, né Só... Isso ferra o canal de uma forma que você não tem noção E os vídeos da caneta azul tá dando certo, mano Muitas vezes eu falo assim, ah, rapaziada Mó desânimo de gravar Não é nem pelo dinheiro, que o dinheiro já é mó merreca, tá ligado? Mas é mó ruim, a gente acorda cedo Pensando o que vai fazer, pensando o que vai falar Vai pra voa do grau Se esforça pra mandar uns grazões chave Um papo que prende a pessoa no vídeo Aí quando vai ver, tipo assim O YouTube já não entrega pra todo mundo E pro pessoal que ele entrega Já... O pessoal já nem dá uma atenção, nem curte, nem comenta Esses bagulhinhos que dão uma desanimada, entendeu? E... Mano, eu quero falar pra vocês o seguinte Muita gente fala, de verdade, mano Até sei dar uns graus, sei falar bem Mas meu canal só tem 2 mil inscritos, mano Queria lançar uma Tiger, queria lançar uma 1.200 Aí você ia ver Se meu canal me estourar E eu vou te falar, mano Não Seu canal não ia estourar só porque você Comprou um foguete, entendeu? Na minha opinião Eu acho que se eu lançar um foguete tipo a Tiger Tipo uma XT Meu canal ia dar certo agora Por quê? Eu já tenho meu público Tenho 85 mil inscritos Eu já tenho meu público E agora eu já tô conseguindo desenrolar os graus Tipo, puxar, cortar, raspar, cruzar a perna Puxar essa embreagem Uns quebrão Então se eu pegar um foguete Conseguir fazer isso no foguete Os vídeos vai dar certo Os vídeos vai dar bom, entendeu? Não adianta nada Você ter um foguetão E você não... Não saber fazer nada, tá ligado? Não ter um papo chato Não saber fazer vídeo Nem editar o vídeo Subir o vídeo cru, velho Entendeu? Eu tava falando isso aí pro bigode ontem, mano O bigode tinha postado no Instagram do WhatsApp o seguinte É, é... Eu acho que ele tinha batido meta de inscrito Falou assim Ah, agora eu tô motivado Pra gravar E, mano, eu já venho pegando no pé do bigode Tem mais de um ano, rapaziada Mais ou menos um ano, vai Eu acho que eu não conheço ele há mais de um ano Mas desde que eu conheço ele, mano Eu venho pegando no pé dele Quando eu conheço o bigode Ele já tinha iPhone Já tinha uma câmera melhor que a minha Que hoje a gente tem uma câmera igual Mas na época eu tinha uma GoPro véia Quem é de uns dias sabe Eu tinha uma GoPro véia E... Só tinha mais inscrito que ele Isso é verdade Mas ele tinha mais seguidor que eu no Instagram E, mano, eu postava vídeo todo dia Até hoje, né? Eu tento postar um vídeo todo dia O pessoal tá assistindo? É vídeo O pessoal não tá assistindo? É vídeo O YouTube recomendou? É vídeo O YouTube não recomendou? Eu tô nem aí É um vídeo por dia, entendeu? Minha meta é 100 mil E aí, mano O bigode tava com a câmera melhor que a minha Tinha mais seguidor que eu E não postava vídeo Eu ficava puto com ele Eu falava, mano Tem moleque, mano Que nem tem iPhone que nem nós tem Nem tem câmera que nem nós tem Eu tinha uma velha Mas pelo menos eu tinha uma câmera, entendeu? E quer gravar vídeo Você não tá gravando Dá valor, dá valor, dá valor Quando ele começou a pegar firme, mano O seguidor dele começou a crescer Às vezes a gente tem tudo na mão, rapaziada A gente tem uma moto pra gravar A gente tem câmera A gente consegue dar uns graus Tem tudo, mano Mas falta uma coisa dentro da pessoa Que é força de vontade, mano Nunca deixe faltar força de vontade na sua vida, mano Nunca, rapaziada Nunca, 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 nunca Porque, mano Com a força de vontade Você pega um carvão E faz virar um diamante, mano Agora, se você não tiver força de vontade, meu parceiro Não tem o que faça dar certo, mano Entendeu? Eu falei pro bigode Falei ontem, mano Falei um papo Tipo assim Eu falei uma pá não brigando, tá ligado? Eu falei uma pá Incentivando ele Falou, caramba, agora você me motivou Falei, não, não te motivei nada não Eu vou ver que você tá motivado Quando você postar um vídeo por dia, moleque É um vídeo por dia É sem errar, mano É sem errar Se você pensar assim Nossa, mano Eu vou ter que ficar um ano postando um vídeo Um vídeo por dia Você não vai postar um vídeo por dia Você tem que pensar no hoje, mano O amanhã não existe E o ontem já foi, fio Entendeu? O amanhã, quando chegar amanhã Já vai ser hoje de novo, entendeu? Então o amanhã não existe, rapaziada O bagulho é o seguinte Hoje eu tenho que postar um vídeo Hoje eu postei um vídeo, ok Hoje eu tô tranquilo Quando chegar amanhã Hoje eu tenho que postar um vídeo Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Entendeu? É a mesma coisa da dieta, mano Você vai fazer dieta Você fala Nossa, eu tenho que ficar dois anos fazendo dieta Mas você não pode pensar assim Você tem que pensar Hoje eu vou fazer dieta Então hoje você vai e faz dieta Quando chegar amanhã Ok, amanhã eu já fiz minha Ontem eu já fiz minha parte Mas hoje eu tenho que fazer dieta Entendeu? Vai pensando no hoje Hoje, 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 hoje Hoje, hoje É tudo hoje, rapaziada Ixi, pegando fogo ali Nossa, é um carro Ih, meu irmão É o caminhão Ih, meu irmão Vou tá fumando ou tá pegando fogo? Então, rapaziada Voltando pro foco aqui Nunca deixe de faltar a força de vontade Eu falo pro bigode Falei bigode, mano Eu trabalhava no mercado que nem você, bigode Entendeu? Nessa época eu não tinha iPhone Eu não tinha moto Eu não tinha nada Eu era liso Eu ganhava R$1.100 de salário E pagava R$1.192 na faculdade Ou seja Eu já começava o mês de venda e terminava o mês de venda Não tinha como eu sair com dinheiro no bolso Entendeu? E, tipo assim Não é pagando Mas eu consegui, tipo Me levantar, entendeu, rapaziada? Eu consegui me levantar Com a força de vontade Não tinha moto Eu ia pro rolê a pé Mano, fazia mó corre Vendia bolo Fazia mó corre, rapaziada Pra conseguir fazer alguma coisa Entendeu? E, mano Deus abençoa quem corre atrás Dá certo Eu falei bigode Se eu não visse Se eu não visse em você Futuro Eu não tava aqui Era, tipo Era meia noite que eu tava trocando ideia Eu falei, mano Se eu não visse você em futuro Eu não tava aqui meia noite Trocando ideia com você, mano Entendeu? Às vezes quando eu gosto de uma pessoa Mano, eu pego a pessoa de orelhada E esquece Eu falo mesmo, mano Se a pessoa gostou, gostou Se não gostou Não fala mais comigo e marcha Mas eu falo pro bem dela, tá ligado, mano? Não é que eu sou mais pra frente Que todo mundo, rapaziada É que pique assim Crê-lo ou não Eu já tenho uma experiência Entendeu, mano? Eu já vivi coisa pra caramba, rapaziada Já vivi coisa pra caramba, mano Já servi o exército Já perdi minha mãe Já vendi coisa na rua Então, tipo assim A idade não tem nada a ver com experiência De vida Sabe? Eu já vivi coisa, rapaziada Eu já passei coisa sorrindo Que muitas pessoas não passaria chorando Entendeu? E não é pagando Não é pagando mesmo Quem me viu naquela fase lá Sabe do que eu passei E eu não fico falando toda hora, entendeu? É só quando eu vejo que a pessoa tá precisando de um gás Entendeu? Tá precisando de um incentivo Eu gosto de pegar a pessoa, levantar e falar Mano, vamos pra cima O que que é isso? O que que é isso? Tá desanimado? Desanimado por quê? Às vezes eu vou falar pro bigode Igual o bigode Ele postou um lanche essa semana Tá gravando ainda? Ele postou um lanche Acho que foi anteontem Eu falei Nossa, bigode Que hambúrguer bonito, mano Onde você comprou? Aí ele falou assim Ah, eu que fiz Aí eu falei Moleque, você tá perdendo tempo, mano Você tá perdendo tempo Vai, começa a vender esses lanches Começa a vender, mano O pai dele faz marmita Comida, sabe Ele sabe fazer esses lanches A mãe dele sabe fazer alguma coisa Acho que é coxinha Tipo assim A família dele já é toda nesse ramo de comida Tá ligado? E eu falei O bigode, você tá perdendo tempo, mano Vai pra cima do problema Aí ele falou Ai, meu irmão não quer ajudar Pra aí, pum Tipo assim Sempre que você dá uma solução pra pessoa A pessoa quer dar uma desculpa Mano, cai pra cima do problema Não seja assim, rapaziada Não seja assim Entendeu? Às vezes você não tem o entendimento Você tá com a visão fechada Mas uma pessoa de fora te dá uma visão Você fala Meu, eu vou acatar A pessoa tá de fora Vendo de outro ângulo Entendeu? E eu não tô Tacando pau no bigode Entendeu, rapaziada O bigode é meu parceiro Eu tô dando Ele vai ver esse vídeo Ele vai ver todos os meus vídeos Espero que ele goste Se ele não gostar também Ele vem falar comigo Mas, mano O bigode tem vários dons Vários dons, mano E ele não Não vê isso Nem ele mesmo Entendeu? Várias oportunidades Vários dons E a pessoa não vê E se você tem um parceiro assim Pega o parceiro de orelhada também, mano Fala assim Ó, vamos trocar uma ideia Encosta em casa Encosta em casa não, né Que agora tá na pandemia Mas pega que nem Eu peguei o bigode ontem No WhatsApp De orelhada mesmo, rapaziada Fala assim Meu, vamos trocar uma ideia Vai Ó, tá acontecendo isso Isso, isso E eu tô vendo Que você tá desmotivado O que que tá acontecendo Entendeu? E joga A autoestima do moleque Lá em cima, mano Entendeu, rapaziada? Espero que vocês tenham entendido, mano Que a motivação Moleque É a alma do negócio Vai pra cima do problema Tá ruim Tá difícil Mas é assim É assim que começa Entendeu? Se você for esperar As melhores condições Pra você fazer as coisas Meu amigo Nem levantar da cama Você levanta Fechou, rapaziada? Vou entrar aqui no mercado Pra Comprar carne Pra almoçar E é nóis Tamo junto, mano Espero que você tenha gostado mesmo E é nóis